Seja bem-vindo ao canal Você Concurseiro e Você Concurseira. Seja bem-vindo à resolução da questão 178 da playlist de questões de raciocínio lógico da Banco IBFC. Eu sou o professor Tiago, vou te mostrar como resolver a questão. Questão 178 da IBFC. Considere a sequência de caracteres. Então temos aqui uma sequência formada por caracteres. E o que nós queremos dessa sequência? Indexando por um o primeiro termo, considere as letras que ocupam as posições 15, 19 e 34. A sinala alternativa que as identifica, respectivamente, de maneira correta. Então vamos escrever aqui a nossa sequência. Primeiro nós vamos dividir, a nossa sequência começa aqui no A. Então a partir desse ponto ela volta a se repetir. Você vai ter que escrever essas letras aqui. Então vou colocar ARCGXQT. Mandou indexar por um o primeiro termo. Então tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 letras. Vamos encontrar que está na posição 15. Como que a gente faz isso? Pega o 15 e divide por 7. 2 vezes 7, 14. O resto foi 1. Então significa que nós vamos ter a primeira letra, que é a letra A. O que significa aqui o 7? O 7 significa a quantidade de letras que nós temos na sequência. O 2 significa que dá para escrever essa sequência duas vezes. Gastaríamos 14 letras e sobraria 1. No caso só daria para escrever a letra A quando começássemos a escrever a próxima sequência. Então já temos a letra A. Elimina aqui a D e a E. Agora o 19. Mesmo processo. 19 dividido por 7. 2 vezes 7 vai dar 14. Nesse caso aqui vai sobrar 5. Então a letra que está na posição 5 vai ser o X. Então temos A, temos o X. Já temos aqui a resposta correta. Vamos fazer o 34 só para a gente verificar como é que fica. 34 dividido por 7. Nós vamos ter aqui 4. 4 vezes 7, 28. 4 vezes 7, 28. Pede um emprestado. 14 menos 8, 6. Note que o 6 vai estar exatamente aqui no Q. Então a alternativa correta da questão, sem sombra de dúvidas, está aqui na letra C.